E voltamos com mais uma gameplay de Dead Space 3, mis amigos. Lembrando que a gente fez a missão opcional no vídeo passado, né? Onde a gente desceu num buraco, catou todos esses mods aqui, circuitos. E vambora, mano. Vamos continuar com a história aqui pra ver onde é que rola com o capítulo 18. Eu tô com medo desse bicho grandão aqui, mano. Tô com medo. Tá, vamos lá. Tá marcado no chão o que precisa ser feito aqui, né? Não é esse? Não é esse? É esse aqui. Aê, abriu. As criaturas se comunicavam com uma linguagem diferentona. Nossa, mano. Que visual foda. Eles podiam ter... Eles podiam ter explorado mais esse lance do Dead Space, né? Dessa raça alienígena. Esse jogo, Dead Space 3, poderia ter sido apenas sobre os alienígenas desse planeta aqui. Né? Mas a gente teve que enfrentar soldado congelado e os necromorfos que a gente enfrentou no começo. Eu achei isso ridículo. Por isso que eu acho que eu acho que o Dead Space 3 é um jogo fraco, mediano. Ah, mano. Tá cheio de bicho aqui já. Toma choque, otário. Sem contar que os inimigos que você enfrenta, né? Eu já disse isso no vídeo passado. Lore e Wiser, né? Eles não fazem sem... Eu joguei o robô errado. Ah, pariu. Eu joguei o robôzinho no lugar errado. Eu nem sei onde eu tô indo, mano. Tá tão confuso aqui. Morreu. É aqui. Tava tão confuso ali embaixo que eu nem sabia onde eu tava. Pronto. Dois tracinhos, um não sei o que e o outro tá apagado. Ah, dá pra saber qual que é. Pô, e era esse? Simbora. Carver. Carver. O que é o Stasis? O que é ele? Você acha que ele é enganado também? Tente, deixa eu saber! Ih, morreu! Dá pra matar esses caras! Dá pra matar esses bichinhos sem explodir eles e jogar um no outro depois. Deixa eu melhorar a armadura? Eu acho que tem como melhorar a armadura. Ahn... Upgrade Rig, né? Oxigênio? Eu não preciso de oxigênio. O dano do Kinesis também não dá pra dar upgrade. 20%? Ah, não tem como. Vamos ficar sem esse upgrade, infelizmente. Infelizmente. Upgrade esse que é bom, né? Mas vamos ficar sem. O robôzinho tá voltando aqui. Nossa senhora, gente! Pegou muita coisa aqui, hein, cara? Tá, vamos fazer mais uma cura grande aqui de três. Pronto. Vambora. Ali pra cima não é, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vambora. 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 Que bagulho é esse aqui? Isso é incrível, não é? Eu chamo isso o Promenade, uma das muitas conduzinhas direto ao coração da máquina. Sem o Codex, eu só posso especular, mas eu suspeito que a máquina precisa ser aberta para qualquer mudança que seja feito. Eu acredito que os monólogos no este plato fazem só isso. Por estar no especial em uma área específica específica do quadro, eu posso usar meu Kinesis em uma boa capacidade para manipular. Os dois hieroglifos no pão indicam que uma máquina vai abrir a máquina. Outra, vai ter qualquer mudança para o programa interno. Uma vez que você tenha aberto e seguido toda a minha pesquisa, você vai precisar de voltar aqui para ter a finalidade. Ok, um vai abrir a máquina e o outro vai fazer alguma coisa que eu não entendi. Vamos lá. Eu acho que esse aqui é para cá para o meio. Parece, né? Faz sentido. Os do meio são entrelaçados. Como que a gente vai entrelaçar eles? Será que é assim? Não, está claramente errado aqui. Aqui está claramente errado. Mais errado ainda. Não, espera aí. Está muito estranho isso aqui. Eu acho que eles têm que ficar torto mesmo. Não é para... Eu acho que não é essa imagem aqui. É essa imagem aqui. Aê! Parece que era isso. Não é essa imagem aqui, Carver. Caramba, mano. Então, aqui não é a... Aqui é a própria máquina de destruição. A própria máquina do... A própria máquina que você usa para destruir o Marker é aqui. A máquina que eles criaram para parar a lua. A lua que se transformou no necromorfo. Uma grande massa viva. Oh, shit! Corre, 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 corre. Caramba! Ok. O jogo fala, mas está escrito... Os sons saem, mas está escrito lá em cima. Tracinho. Um para baixo. Acho que é esse aqui. Vamos coletar recurso. Então, esse lugar não é uma cidade, mano. Ele é o próprio... O que é isso? Que barulho é esse? Será que são os Jurassic Park? Os bichinhos que dão a cabeçada na gente? Olha só. O Stasis é bufado aqui também. O Stasis é bufado aqui. O Stasis é bufado aqui. Toma, cuzão. Dura muito tempo, Stasis. Acabou? Acho que acabou, mano Quantidade de bicho Nossa, parece que dura pra sempre O Stasis aqui nesse Nesse disco aqui, né Será que vai vir um inimigo aqui? Ei, Carver, eu acredito que esse efeito supercharging Pode deixar TK os limpos Direito do Necromorphs enquanto eles ainda estão movendo Isso é ótimo, obrigado pelo time Dá pra arrancar os membros dos inimigos Nossa, dá pra arrancar o braço O negócio é tão poderoso Dá pra arrancar pedaço do Necromorphs com ele vivo Toma! Funciona, mano Caralho Acabou? Vambora Acho que acabou Tchau O negócio é tão poderoso que arranca pedaço Um dos traços pra baixo, um pra cima ou pra baixo Um dos traços pra baixo Um pra cima e um pra baixo Aê, mano Tão ficando bom na linguagem alienígena Na xenolinguagem Xenolinguagem, né? Capítulo 18 Matar ou morrer Kill or be killed The alien machine Esse é o último capítulo, acredito eu Devo encerrar aqui Ou não? Vambora Ué, o jogo tá me mandando voltar Porra Que que é isso, mano? Que estranho Eu adoro essa arma É uma das armas mais legais do jogo Eu devia ter usado ela mais vezes no jogo Mioneer é uma das armas mais legais Pega, porra Não consigo pegar Se você já fez isso Você está agora deep no coração da máquina From here, there appear to be two primary configuration points One to the west That you have no doubt already activated And another to the north If they can be properly controlled Well, to be honest I don't exactly know what will happen The only advice I can offer is this Be observant The clues are out there Vamos colocar uns attachments na arma aqui, galera Pra causar dano de fogo E aqui em cima a gente coloca Aumentar o tanto que você tem de Carregador, stasis Scope Full zoom scope Pegar munição automaticamente Rapaz Qual que a gente coloca aqui Vou aumentar o clip size dela Quanto mais munição melhor Isso seria pro multiplayer, né Por self and partner, né Pra você ir pro parceiro Pro multiplayer Mas como a gente não tá no multiplayer Como é que tá a munição? Ah, aumentou Aumentou pelo menos um pouquinho Bom A gente tem que melhorar Mexer na A máquina agora, né Vamos lá Eu não vou encerrar aqui não, galera Vamos mais um pouquinho A gente tá quase zerando o jogo Eu tava com tanta vontade De zerar Dead Space, cara Tem tanta coisa pra eu postar no canal, mas O Dead Space é uma coisa que eu tô com vontade de zerar Não, 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 não Esses inimigos são Dois pra baixo Um pra cima Um pra baixo Esses inimigos são merda, hein Eu odeio eles Pera, é dois pra baixo Um pra cima E um pra baixo Aê, pronto Será que se a gente não tivesse ido lá na missão opcional E ouvido a língua dos alienígenas A gente não teria conseguido fazer isso aqui? Não estaria aparecendo pra gente? Será que a gente estaria tendo que se guiar do risco no chão? Acho que a gente já tá tendo que se guiar Ué Nossa, mano Que sala bonita Eu vou printar, galera É bonita no quesito Dead Space, né? O Marker O Marker Zuckerberg Piada Piada merda Oh, Jurassic Park Mano Cadê, mano? Oh, caralho Eu tô recarregando Me deixe em paz Eu tô recarregando Ah lá, ele tá me olhando Ele morreu Mano Mano, esse bicho é muito chato Eu vou avançar Eu tô com medo Eu tô com medo Caramba É o bicho que corre É o corno que vem com os dois troços Pra bater na gente Que bagunça, mano Vamos lá Vamos ali na porta Vamos ver o gemidão da baleia Um tracinho pra cima Um tracinho pra baixo Dois pra baixo Um tracinho pra cima Um tracinho pra baixo Dois pra baixo Vambora Vamos voar, caralho Vou ter que atirar em alguma coisa Nossa, tá cheio de bicho aqui, mano Agora é só no final que eu me toquei Que eu tinha que atirar Caramba, mano Caramba, mano A gente tá do outro lado Vamos indo cada vez mais fundo Nesse lugar aqui, né Nossa, a gente vai tomar mais chifrada aqui Ah não Tá cheio de tumor aqui, né Daquele furunco Nossa, o bicho explodiu Nossa, o bicho explodiu Mano Mano Ah não O que explode agora? Cadê, mano? Cadê você, filha da puta? Ah, eu vou aí Eita aí Que tensão Mano Olha isso, cara Fica indo e voltando Ele fica indo e voltando Decide logo, porra Se vai Beleza, tchau The invasive growth in this area has made it difficult to make much progress Dictives continue to get caught in the ancient sticky webbing There is no doubt in my mind Sobe, sobe, ele vai vir aqui Cadê o elevador? Cadê o elevador, mamãe? Ah, mano O que explode vai ter sentido Abre pra mim Aê Nossa, caralho Nossa, merda Não sei como eu consegui, cara Que bagunça, cara Toda hora um bicho diferente Que merda Bom Eu acho melhor a gente encerrar por aqui, hein Aqui em cima o jogo dá aquela salvada A gente tá bem aqui Vamos encerrar por aqui, mano A gente volta no próximo vídeo de Dead Space 3 Pra gente não se fuder muito aqui, beleza? Falou